E aí, tudo belezinha? Temos um compilado de vídeos hoje cheio de pessoas fortudas. Você precisa ver. Acompanhe aí. E aí, tudo belezinha? Isso foi mais sorte do que juízo. É bom ou não, de braço? O dog nasceu de novo. E aí, tudo belezinha? Hora própria Chegou na hora certa N route Me biw Pé, par, par Tá O que é isso? O que é isso? Ser atacado por uma orca e sair vivo é raro. O que é isso? 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 O que é isso?